Coligação Avança Porto Alegre Para vereador, vote 12, vote PDT Só faz história quem tem memória Eu quero ser a voz do meu avô Jango em favor dos mais necessitados Assim como você, eu quero uma cidade mais verdadeira e justa para todos Gularte, 12012 Por uma Porto Alegre mais segura Sou o delegado Clayton e acredito que tudo que é social ou humano interessa a causa da segurança pública Confie, delegado Clayton, 12035 Você é livre para escolher o seu representante Estou me colocando à sua disposição com coragem e fé para trabalhar em defesa da família Luísa Neves, 12323 Eu sou o Dr. Roberto Oliveira e estou aqui para pedir o seu voto Quero ser o seu representante na Câmara de Vereadores O meu número é 12777 Se você também está indignado com os atuais políticos, faça agora a sua renovação Vote Barros 12444 na cabeça e no coração Oi, sou o Cláudio Janta Quero melhorar o teu dia a dia Na saúde, educação, transporte e segurança Serei a voz do trabalhador e da família Vote Janta 12700 Amigos, já tivemos grandes vitórias Por isso conto com vocês para continuar vencendo Vote Mário Defraga 12312 O futuro é agora A certeza de um futuro melhor Ninguém tira da gente a certeza de um futuro melhor Vereadores do PP Sou o vereador negro E nesse mandato encaminhei 1720 demandas populares E fiz 135 projetos de lei Sou conhecido como o vereador que mais trabalha o dia a dia da cidade João Carlos Negro, 11633 Vou trabalhar pela segurança das nossas famílias Chega de violência A experiência como fundador e vice-presidente da ONG Brasil Sem Grátis Me preparou para este grande desafio Por amor à vida Raul Cohen, 11333 A dor não tem hora para chegar O certo é que chegará Chegando é vital buscar assistência médica Linha Saúde, 24 horas é a condução Linha Saúde, o ônibus da sua saúde Vote Paulo Puls, 11225 Sou professora municipal da Restinga E um dos meus projetos é o aumento de vaga nas creches municipais Com cotas para municipários Dando tranquilidade às mães trabalhadoras Vamos todos juntos por amor a Porto Alegre Em 2012, vote 11-012, professora Jeruzio E aí, tranquilo? Eu sou o professor Marcelo Marcelo formado em administração com mestrado em política internacional No dia 7 de outubro, vote pela segurança, cultura e educação Na parada para a renovação, vote Marcelo Rémião Franciosi, 11-125 Olá, eu sou o Vitinho Trago comigo a renovação da juventude E vou trabalhar para que todas as comunidades tenham acesso a uma vida mais digna Teatro nas escolas e uma cidade de baixa livre Conto com o teu voto A mudança está em nossas mãos Se liga, dá para mudar Vitinho, 11-7-8-9 Vereadores do PRB Eu sou o senador Marcelo Crivella Ministro da Pesca Eu tenho o maior prazer de estar aqui ao lado De um companheiro de muitos anos De muitas lutas e de muitas jornadas É o vereador Canal O número dele é 10 e 300 Para vereador, com dignidade e honradez Vote 10 e 300 Vote Canal Se você não gosta pessoalmente de fazer política De lutar por igualdade e justiça De combater a corrupção Tudo bem, eu respeito Mas vote com consciência E lembre que quem não gosta de política Acaba governado por quem gosta E tem muita gente por aí que gosta E como gosta Pedro Ruas é o voto da esquerda Número 50 mil Tenho orgulho da Fernanda Que como vereadora Segue lutando pelas bandeiras Que eu sempre defendi Vota na Fernanda Que eu assino embaixo Coerência faz escola Fernanda, 50, 500 A ti que confia em mim Peço que vote nos vereadores Ou na legenda do PSOL A nossa bancada é aguerrida E faz a diferença Então vota 50 e confirma PSOL Depois vota 50 de novo E confirma Roberto Robaina Luciana Genro é 50 Esse voto eles não podem caçar Nubem não é um político profissional Nubem é um militante político Ele é o melhor candidato a vereador Em Porto Alegre Não apenas por sua cultura E seu conhecimento da cidade Mas sobretudo Porque Nubem é candidato a vereador Do Partido Comunista Brasileiro 90 anos de história E de luta e defesa do nosso povo E por ser o candidato comunista Câmara de Vereadores É que estou conclamando A todos os Porto Alegre Esquerda Para que cerrem fileiras comigo E possamos assim Juntos Construir o poder popular Pois somente o poder popular Poderá nos livrar do capitalismo PSTU-CS Nós mulheres Sofremos todo tipo de violência E preconceito E recebemos salários mais baixos Defendemos a aplicação E ampliação da lei Maria da Penha Salário igual para trabalho igual Direito à maternidade E legalização do aborto Vote em quem poderá fazer a diferença Vote Veraguaço 16123 Os vereadores recebem um salário De mais de 10 mil reais Sem contar as mordomias Que usufruem as nossas custas Abriremos mão destas vantagens Colocando esse dinheiro A serviço das lutas do povo Eu apoio o professor Júlio Flores Para vereador Vote Júlio Flores É 16,600 Vote Júlio Flores 16,600 Está na hora de votar Os prefeitos E vereadores Do PSDB Ou apoiados pelo PSDB Trabalho com crianças e adolescentes Para diminuição da violência e das drogas Apoio a cultura e a dança Maior cuidado aos portadores de necessidades especiais Parkinson, Alzheimer e terceira idade O esporte e educação como solução Franzen 45100 Jornalista Hernande Melo 45745 Defenderei saúde Telecomunicações Educação Transporte Habitação E um orçamento participativo mais justo Que possa atender as comunidades De baixa renda E mais regularização fundiária na cidade Olá amigos Sou motoboy Meu nome é Marcelo Bopsin Filho de Onoir Bopsin Agora em Cidreira Quero ser vereador Para representar e defender A categoria dos motoboys em Porto Alegre 45645 Conto com o seu voto Um abraço aos amigos motoboys Estou aqui para pedir O apoio à união das comunidades Para junto Conquistarmos o que até hoje não foi feito Também quero pedir O apoio das ONGs E a todos envolvidos Em proteção aos animais E assim conseguimos Melhores condições de atendimento para eles Sou Paulo Salazar 45000 Defenderei o incentivo à educação Cultura, esporte e lazer Como fonte de transformação social Se você quer mudança Aposte na renovação Aposte em quem realizará o trabalho A favor da sociedade Buscando o crescimento E desenvolvimento da cidade Beto Boca 45281 Circulo nas ruas de Porto Alegre Com o meu táxi há 30 anos Por isso a conheço muito bem E seus problemas Como delegado e conselheiro Do orçamento participativo Ajudei a fazê-la crescer com qualidade Como vereador posso fazer mais Para vereador Paulo Ferreira 4405013 Chega de enrolação Mais postos de saúde E hospitais de qualidade Escolas técnicas Creches Segurança Transporte com dignidade Sem desperdício do dinheiro público Vote Regiane Kaiser 45999 Nós podemos mudar Acredite Amigos rodoviários de Porto Alegre Chegou a hora de ter o seu representante Na Câmara de Vereadores Para proteger e garantir os seus direitos Você merece Para vereador JP Dorneres Número 45022 Sou agenciadora de imóveis Quero ser vereadora Para defender os direitos dos idosos Proteger os animais Combater a violência contra a mulher Lutar por uma saúde mais digna Meu nome é Carla Tonge 45800 Vote certo Vote 45 Assista agora ao programa Dos vereadores e vereadoras Da coligação PT, PBL e PTC Para Porto Alegre voltar a ser A capital número 1 Em qualidade de vida no Brasil Vote em nossos vereadores e vereadoras Sou serralheiro Conheço as tuas necessidades Para fazer a diferença Vote no trabalhador Abel Flores 13118 Vila 13 Com este governo não dá mais para a saúde de Porto Alegre Quero um novo para a cidade Vote Adesir 13121 Pior que está a saúde não vai ficar Vila é 13 Vamos construir uma cidade acessível Inclusiva e que respeite os direitos humanos Uma cidade com voz e vez Para fazer a diferença Professor Adius 13333 Eles estão comigo e você? A mudança começa na comunidade Melhoria dos postos de saúde, educação, segurança e lazer Regulação com diária Valorização da cultura Sou o Ailton Missioneiro 13064 Vila 13 Levei para Canoas o sistema detector de tiros E reduzimos em 50% os homicídios Vou fazer Porto Alegre mais segura Alberto Koptik 13021 Vila 13 Sou Alberto Terres Assistente social, municipário E militante da saúde, habitação e assistência social Estas são as minhas lutas Peço teu voto no 13C em Vila 13 Dia 7 de outubro você tem a escolha Vote certo Vote Aline 13777 Uma mãe defesa de todas Vá de Vila, vá de 13 A inovação de Porto Alegre vai melhorar de verdade Sou o candidato da cultura popular Sem saúde não há vida Muito menos carnaval Pela igualdade e por mais oportunidades para a nossa gente Vote Urso 13555 É a hora de mudar Sou Antônio Matos Pela assistência social e educação do ensino infantil da universidade Pela herói serviço dos postos de saúde na cultura Investindo atividades centralizadas 13713 Uma vida dedicada às comunidades Vila 13 Mais cultura, mais educação e mais saúde para Porto Alegre Vote 13456 Benedito Saldanha e Vila 13 Conta comigo Sabemos fazer de Porto Alegre uma cidade de todos Defendo a melhoria na saúde, na segurança e a qualidade das águas Estou preparado para continuar a luta com seriedade e competência Todesquine 1301, Vila 13 Sou o Cristiano Delegado do Assino de Saúde Vou representar os deficientes que são indiscriminados dentro das empresas Queremos igualdade Cristiano 13010, Vila 13 Sou o Daniel Bittencourt Defendo a legalização dos jogos Gerando assim empregos e impostos Conto com a inteligência e o bom senso dos senhores 13030 É bingo, Vila 13 O meio ambiente de Porto Alegre vai melhorar de verdade Sou o Sargento da Brigada E vou combater as drogas, a criminalidade, a violência contra a mulher com mais segurança para a comunidade Sargento Diógenes 13275, Vila 13 Carteiro, Carteiro, Carteiro Vamos entregar em outubro uma boa notícia para Porto Alegre Vote em gente da gente Éder Carteiro 13025 e Vila 13 Sou o Beta do PT Quero ser vereadora na luta por políticas públicas de Estado Não espere que a política mude, mude você Beta 13441, Vila 13 para prefeito Cabelo, vote em ideias novas, vote naquele que sempre trabalhou pela comunidade Jair Bueno do Cabelo, 13033, vote Vila 13 A diversidade de Porto Alegre deve existir também na Câmara de Vereadores Onde queremos defender os direitos humanos e políticas públicas para os que mais precisam Pérola 13613, Vila 13 Eu estou pedindo voto para o Tony Proença Eu conheço o Tony muito bem Eu sou irmão dele Convivi com ele a vida inteira Conheço suas qualidades E eu acho que Porto Alegre tem muitas razões para votar no Tony No dia 7 de outubro peço o teu voto Sou o Tony Proença 54054 Sou o Becker, vereador do PTC 36777 Com Vila 13 para planejar, construir, organizar e dirigir uma Porto Alegre melhor Vote em nossos vereadores e vereadoras Vote nos vereadores do PMDB Amigos e amigas, Porto Alegre está mudando, melhorando a vida das pessoas O PMDB faz parte desta mudança Venha conosco, vote nos candidatos do PMDB Nico Fagundes, 15412 Eu sei o que a minha gente quer, precisa e merece Nico Fagundes, 15412 Marília Fidel, 15679 Para que os teus sonhos saiam do papel, seja fiel Vote Marília Fidel, 15679 e vem comigo Glória Cristal, 15024 E aí, gurias? Pela criminalização da homofobia, vote Glória Cristal, 15024 Dr. Ney Psiquiatra, 15432 No combate ao crack, Porto Alegre de cara limpa Osmar Gói, 15020 Mais agilidade e atenção na execução dos serviços solicitados pela população Vote Gói, 15020 Osório Queiroz Jr., 15011 Sou arquiteto e urbanista e vou dar atenção especial à circulação das pessoas Desperte o pedestre que vive em você Vote 15011 Otalício Jr., 15515 Coração comunitário, por amor a Porto Alegre e pelo saneamento básico Vote Atalício Jr., 15515 Lourdes Sprenger, 15800 Animais, uma questão de saúde pública Abandonos, maus-tratos, superpopulação Vamos avançar Animais não votam, nós votamos por eles Márcio Carris, 15537 Sou rodoviário, militante do movimento negro Articulador de várias políticas sociais junto à comunidade Porto Alegre Vote Márcio Carris, 15537 Elias Pires, 15051 Atenção rodoviário, chegou nossa hora No dia 7 de outubro, vote Elias Rodoviário, 15051 João Pancinha, 15640 Darei continuidade aos projetos realizados no DEP, Carris e Câmara João Pancinha, 15640, juntos para a nossa comunidade crescer Arquiteto Jaques, 15678 Transforme ideias em ação, envia sugestões para arquiteto.jaques.com Arquiteto Jaques, 15678 Luiz Severo, 15234 Trabalho pela habitação, não sou financiado por empresas E agradeço aos voluntários que estão nos ajudando Mudar a política começa pela campanha eleitoral Edenir Sequin, 15500 Criei o camelódromo e o centro renasceu Criei o alvará na hora e facilitamos o empreendedor Você vota? Eu volto Vereador Edenir Sequin, 15500 Fernando Melo, 15007 Eu acredito que a política deve ser um meio de transformação de verdade na vida das pessoas Acredite, dá pra mudar Dia 7, vote 15007 Haroldo de Souza, 15111 Sem educação não vamos a lugar nenhum Sou a sua voz e ação na Câmara Haroldo de Souza, 15111 Professor Cassiano Leal, 15151 Pela proibição dos flanelinhas em nossa capital Pela climatização das salas de aula da rede municipal Professor Cassiano Leal, 15151 Professora Ruth Damorim, 15005 É a educação dialogando com a assistência social Por amor a Porto Alegre, vote professora Ruth Damorim, 15005 Candidatos a vereador do PCdoB Vote 65 Porto Alegre é a capital com maior índice de câncer de mama E o número de mamografias diminuiu 46% Propaganda demais e cuidado de menos com a mulher Chegou a hora de mudar Peço teu voto Jussara Coni, 65, 165 Prefeito Emanuela Agora é João Derli, vereador No Esporte na Vida, eu e você compartilhamos desafios, alegrias e vitórias Agora te convido para vir comigo nesta nova caminhada Peço teu voto Com Manuela vamos dar o ipom na velha política João Derli, 65100 E agora é Tite Porto Alegre tem o segundo maior índice de homicídios de jovens no estado E o prefeito disse que segurança não é problema seu Já perdemos muito tempo Chegou a hora de mudar Fazer a nova política Sou Tite 65651 e Manuela prefeita Hoje a prefeitura gasta muito em propaganda e não cuida de quem mais precisa Eu e a Manuela estamos juntos com amor pela cidade e pelas pessoas Acreditamos na participação e no novo jeito de fazer política Eu sou o Maroni 65656 Hoje milhares de mães não conseguem estudar e trabalhar Pois não tem onde deixar seus filhos Faltam creches em Porto Alegre Chegou a hora de mudar Faremos 23 mil novas vagas e creches no turno da noite Maristela Mafei, 65680 E Manuela prefeita Vote 65 Faça parte dessa família por uma Porto Alegre mais justa Neri Miller, 65065 Chegou a hora, é Manuela Venha comigo, unindo esperança, força e coragem Maria Luisa, 65222 O esporte é um meio de inclusão social e qualidade de vida Fabiano, 65777 Cada criança atendida há mais tempo na escola é uma a menos na rua e no crack Educação integral de qualidade, este é um compromisso meu e da Manuela prefeita Professora Silvana, 65655 Meu amigo eleitor, meu irmão em Cristo, defenderei os princípios cristãos Vote gauchim de Deus, 65051 25 anos educando jovens através do esporte e apoiando o futebol feminino Vote professor Tove, 65999 Transporte barato, limpo e seguro Hidrovia do Guaíba, embarque nessa ideia Ramiro, 65653 Candidatos a vereador do PSD Essas são algumas das leis aprovadas do vereador Tarciso Flecha Negra Material escolar de graça para a rede de ensino municipal Lei do Rion para a segurança dos clientes bancários Museu do Negro Por esses motivos, o meu voto é Tarciso Flecha Negra Vote 55007 Não esqueça, 55007 Bernardino, sim, 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 sim São de minha autoria projetos como ITB parcelado, mudança no vencimento do IPTU Regramento dos Telen Tours Azuzinhos podem multar, mas não pode ficar escondido não Calçadas tem que ser de responsabilidade do poder público e não dos particulares Defendo a cultura regional gaúcha Eu sou gaúcho Aperte o 5 Até aparecer a minha foto Sim, 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 sim Porto Alegre mais justa, mais humana e mais preservada Letícia Giardin, 5566 Candidatos a vereador do PSC O governo já provou que é incompetente para cuidar da nossa saúde Recolhe os impostos e nos devolve isto que aí está Com o cartão da saúde pública, o dinheiro será depositado numa conta vinculada em seu nome E com ele, você paga as consultas, exames e serviços que precisar Sem filas e sem demoras Cartão da saúde pública, mais qualidade e respeito à sua saúde Jairis Maciel, 200001 Coligação Renova Porto Alegre Vereadores VSL e BSDC Eu, Jocelyn Azambuja, peço o seu voto para os nossos vereadores Vamos juntos fazer uma cidade melhor Administrando com seriedade e competência Edília Jablonski, 17117 Sou Clebson Cel, 17717 Gianderson Girardi, 17917 Sou Tia do Funk, 17054 Sou Sérgio Panassuque, candidato a vereador, número 17222 Cris Lombardi, 17310 Hamilton Souza, 17017 Não esquece, dia 7, vote 17 Não esquece, dia 7, vote 17 Vote nos candidatos do PSB Na Câmara, apresentei projetos estratégicos para Porto Alegre E fiscalizei com rigor a correta aplicação dos recursos públicos Vote Ferronato, 4540 Política de prevenção de violência contra a mulher Lomba do Pinheiro, vem comigo Lourdes, 40040 Amigo eleitor, já definiu seu voto? Vamos mudar a cara da política Venha conosco, Paulinho da Farmácia, 4959 Atuei na Omespa no Vida Urgente Representa uma geração que faz política pensando no bem comum Serginho Negli, é 40940 Simples assim, 4940 Vereador e presidente do sindicato, contribui com a regulamentação da beleza Após cotismo, os bandeirantes e a caçação de animais Marcelo Quiodo, 40 mil Educação para o trânsito como matéria obrigatória nas escolas municipais Vote na inovação André Moura, 40503 Na Câmara vamos resgatar o movimento pela moradia, acesso a terra e habitação Vem comigo, Copinaré, 40232 Como universitário da área da saúde, sei a dificuldade do trabalhador e o drama do paciente Pois se muitos problemas não mudam, precisamos é mudar as pessoas Danilo Sperbe, 40065 Como presidente da AMAS, lutei contra a dificuldade social e a violência contra a mulher Quero ampliar minha luta a toda Porto Alegre Perversa, 40, 090 Defesa dos animais e educação Veja minha trajetória de fotocopista ou doutorado no meu site cassiomoreira.com.br Conhecimento e sensibilidade fazem toda a diferença Adote um animal, vote 40.500 Além dos projetos para as famílias, vou priorizar projetos sociais nas comunidades Com a tua participação Elias Pinheiro, 40, 050 Vote nos candidatos do PHS Você que conhece os problemas do dia a dia da cidade E acredita que pode mudar Vote 31031 Sou Angela Carster, Manuela Prefeito Uma cidade melhor necessita de trabalho e honestidade Eleitor, vota sério, vota para mudar No dia 7, vota Roberto Teva, 3111 e Manuela 65 Assista agora o programa dos vereadores e vereadoras da coligação PRPV-PRTB Vote em nossos vereadores e vereadoras Para melhorar de verdade, vote nos nossos vereadores e vereadoras Preciso contar com o apoio de você Para colocarmos as necessidades da nossa Porto Alegre e da minha restina em pauta E sermos uma capital ainda melhor Alex Pulga, 22222, Vila 13 Não vote sem pensar Senão os mesmos vão continuar Proteste votando certo Chega de corrupção Vote no Azarão Vote em Mazola 22171, Vila 13 Policial há 25 anos Quero mostrar a força da mulher no legislativo Com projetos objetivos para garantir a segurança do cidadão Janimelo, 22722, Vila 13 Querido Porto Alegrense Renovar é preciso Sou Lisiane Bernardes, advogada E conto com o teu voto para trabalhar por uma cidade melhor Vote 22333 e Vila 13 Sou Luiz Negrinho Como vereador de Porto Alegre Sempre lutei pelo desenvolvimento e justiça social Vote pela ética na política Vote Luiz Negrinho, 22022, Vila 13 Antônio Ortiz, 22311 Carlos Vienel, 22737 Charles Guedes, 22111 Ivo Streb, 22360 Calisto, 22000 Mauro Lu, 22123 Pretinha, 22223 Vera da Saúde, 22300 Um vereador comprometido pode fazer muito pela sustentabilidade na cidade O Felipe é uma dessas pessoas E é por isso que eu estou apoiando ele para vereador de Porto Alegre Obrigado Marina Professor Felipe Dunificado, 43010 Abraça essa ideia Meu nome é Alice Eu tenho 30 anos E quero ser a primeira vereadora eleita pelo Partido Verde de Porto Alegre Eu sou uma vitoriosa E ter vencido esse desafio me permitiu entender que não devemos desistir jamais A minha geração é extremamente produtiva A gente coloca a máquina para funcionar Por isso eu acredito que existem espaços políticos que devem ser melhor ocupados E eu quero fazer a diferença Por isso me candidatei Meu nome é Alice Somos o maior partido do planeta Deveria haver um estudo de viabilidade técnica e econômica Para a produção de energia eólica nos moros da capital Vote Verde Vila 13 e José Araújo 43.000 Projeto Cidadão Trânsito Seguro Acredite A mudança começa pela sua decisão Para vereador Júlio Volino 28028 Vila 13 Frente Política Cidadã Ei, eu sou Arisca Mel 25555 Preciso do seu voto para poder peitar os políticos em defesa do povo Você vai digitar 25555 e vai aparecer essa foto Quem não Arisca Mel Petisca Eu, Luiz Felipe Scolari, recomendo Dinho 25005 a vereança em Porto Alegre na próxima eleição Com o agarra que eu sempre tive dentro de campo, vou dar um carrinho na desigualdade Conto com o teu voto Vote Dinho 25005 O dinheiro dos impostos que pagamos deve ser revertido em melhorias à população Na Câmara, vou fiscalizar o uso desse dinheiro em obras, licitações e repasses para a saúde Por isso quero teu voto Sou Enio Meneghete 25227 Porto Alegre me conhece Sou Pujol do Brique, da Restinga e das Vilas Populares Sou Liberal Defendo a liberdade de comércio, o contribuinte e o direito do consumidor Pujol 25625 Por mais investimentos na infraestrutura dos bairros e ampliação de creches com qualidade Vote Emerson Corrêa 23123 Pelo respeito às religiões da África e pela renovação da Câmara, Marcelo Dalira 23777 Só quem conhece as dificuldades pode fazer mais Vote Paulinho Rubemberta 23444 Vamos trabalhar juntos pela inclusão social, ampliando as ações O que Vieira 23456 Aqui Mário Bernd, a gripe A pode ser evitada pela vacina Com menos de 1% do que foi roubado no mensalão Todos os porto-alegrentes poderão ser vacinados Esse será meu primeiro projeto como vereador Vote 23 mil Em defesa do pequeno comerciante pela inclusão social Walter Corrêa 23111 Sou deficiente visual Pelos direitos humanos Vote XLIB 23007 Política com ética e seriedade Vote na renovação Jornalista e secretário de turismo de Porto Alegre Luiz Fernando Moraes, LF 23300 Vote nos vereadores do PTB Olá, sou advogado, fui o conselheiro tutelar mais votado de Porto Alegre Serei o vereador de todos Portanto vote Elisandro Sabino 14777 Amigo eleitor, firmo o compromisso de trabalhar em polo do interesse social Buscando melhorias na saúde, na educação, segurança e geração de emprego Vote Pingo Vilar 14123 Acredito nas pessoas, no cooperativismo, a união que faz a força Juntos por uma sociedade mais justa Vote engenheiro Agnello 14130 Fui conselheiro tutelar por dois mandatos e coordenador da agência Cine Tudo Fácil Zona Norte Por mais emprego, desenvolvimento e justiça social Você, meu amigo de fé, vote Cirilo Faé 14979 Sou vereador Pedro Carr, conto novamente com seu voto Líder comunitário, você conhece Por amor a Porto Alegre, vote 14666 Amigas e amigos Sou Rony da Casa da Sopa da Tinga Meu número é 14100 Vamos renovar com quem já faz Sou Nara Vidal, assistente social, tradutora de Libras, mãe de Sudo Meu trabalho é voltado em defesa das comunidades carentes Meu número é 14402 Oi, sou a Simone Beladona Para cuidar mais de você, conto com o teu voto Simone Beladona 14444 Sou policial civil, formado em direito E treinado em táticas especiais de combate à criminalidade Vou trabalhar pela sua segurança e da sua família Rafa Oliveira, 14555